A pandemia apressou a migração de micros e pequenos empreendedores para o digital e bem de acordo com os novos tempos, muitos receberam uma consultoria online para interagir mais com os clientes e aumentar as vendas. É assim mesmo com a loja vazia que o Henrique está faturando 30% a mais do que no ano passado. É que os clientes migraram para a tela do computador. O sucesso não veio sem esforço. Ele e os sócios deram uma repaginada nos perfis da loja de pesca nas redes sociais. Conquistaram nesses meses mais 2.500 seguidores. A gente oferece o conteúdo, então oferece como fazer a pescaria, onde fazer a pescaria e por trás disso tem o produto que nós temos aqui e tem o nosso contato. Então a pessoa consegue, a gente desperta o interesse da pessoa através do tipo de pescaria que ela anda pesquisando ou vendo nas redes sociais e aí ela entra em contato com a gente e a gente consegue fazer a entrega do produto. As vendas online foram a salvação de boa parte do comércio durante esses meses de pandemia. Mas não foi fácil para todo mundo transferir a loja para a internet de uma hora para outra. Muito lojista não estava preparado ou não tinha afinidade com a tecnologia e teve que correr atrás para aprender. No caso do Henrique, a ajuda para vender mais pelas redes sociais veio do Sebrae. Os 20 cursos online que ajudam a vender pela internet são os campeões de audiência do site, com quase 20 milhões de visualizações. Tem também curso presencial. Dá para aprender técnicas para abrir uma loja virtual e divulgar produtos, mesmo sem muito dinheiro. É incrível como alguns empreendedores nessa pandemia já se reinventaram e conseguem vender muito. Não só no seu bairro, como na sua cidade e através do delivery e da entrega. Uma pesquisa com pequenos e microempreendedores mostrou que a pandemia acelerou os processos de migração para os meios digitais. 22% passaram a usar plataformas online nos últimos meses e 60% que já utilizavam intensificaram as operações virtuais. A loja física continua, mas daqui para frente os negócios serão híbridos. Vendas pela internet e vendas pessoais. No Parque Tecnológico de São José dos Campos, no interior de São Paulo, um projeto piloto ajudou donos de seis pequenas empresas a entrar no mundo virtual a partir do zero. Empresas de tecnologia criaram páginas em redes sociais e em espaços de comércio online. A diferença fundamental é que as imagens daquele produto que você está vendendo, essas imagens precisam ser tratadas. Eu preciso ter formas de pagamento com utilização de cartão, de outros, emissão de nota fiscal. Eu preciso ter a logística. Depois que eu vender, como é que eu vou entregar? Então, toda essa orientação está dentro dessa trilha e nós executamos isso para o cliente durante o processo da transformação. A Clélia entendeu que precisava perder o receio de usar a internet quando teve que fechar a loja. Eu tinha que ir para o digital. Ela participou do projeto do Parque Tecnológico e já teve resultado. As vendas subiram pelo menos 5%. E é um caminho sem volta. Agora é só aprimorar, praticar e não dá mais para voltar, né? Nem quero voltar. Eu quero mais é me aperfeiçoar e fazer cada dia melhor.